Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livros. Eu estou aqui hoje para duas coisas igualmente boas e legais. A primeira é para anunciar os ganhadores do nosso sorteio em conversão 1K. Esse vídeo era para ter saído na terça, mas está saindo hoje porque eu tive alguns probleminhas técnicos no meu notebook e ele perfou a tela. Por isso rolou um atraso para sair o vídeo, mas o sorteio foi realizado na segunda, como prometido. E eu vou mostrar para vocês, depois que eu der o outro aviso, o vídeo do sorteio que eu fiz e tudo mais. A segunda coisa que eu vim falar hoje para vocês é uma coisa muito legal, chamada Estação Nuggets. Para quem não sabe, esse é um canal que eu estou fazendo junto com mais seis pessoas que eu amo muito, que eu gosto, pessoas incríveis. Nós somos amigos e essa ideia desse canal surgiu já tem um grande tempo e nós finalmente decidimos pôr em prática. E eu espero que vocês nos acompanhem lá. Eu vou deixar aqui embaixo no box de inscrições e aqui no card o link do Estação Nuggets para vocês acompanharem. Nós postaremos dois vídeos por semana lá, às quartas e sábado. Então, não esqueça de se inscrever para acompanhar as novidades e conhecer todo mundo. No canal tem eu, o Ralfa do Loucamente Criativo, a Ana do Unicórnio de Boço, a Aline do Camalé é um geek, a Isa do Ponto Pula a Linha, a parte do Borogador Literário. Então, tem muita coisa, vai ser muito legal. Ah, Milena, mas o que vocês vão falar lá? Vou falar sobre vídeos também? Não necessariamente o Estação Nuggets é uma coisa bem mais aberta, onde a gente pretende abordar várias outras coisas que a gente não aborda em nossos canais normais. Por exemplo, a gente está pensando em fazer algumas discussões sobre alguns temas polêmicos e coisas do tipo. Vai haver indicações de outras coisas lá, como filmes e séries, e coisas que a gente fala, mas não fala tanto, ou então não fala nos nossos canais normais. Mas vão conferir que é um projeto super legal e nós contamos muito com o apoio de vocês, ok? Então, vamos ver quem foram os ganhadores? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pois é, esses foram os nossos dois ganhadores. Eu já mandei e-mail para vocês e vocês tiveram 72 horas para me responder o e-mail com seus dados para envio. E se não tiver tido resposta, eu vou refazer o sorteio, mas eu acredito que o pessoal já respondeu. E eu vou checar e vou enviar tudo direitinho. Então, gente, muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês, que a gente está crescendo graças a vocês. E muito em breve vai ter mais sorteios aqui, talvez, quem sabe, não sei. E é isso, muito obrigada mesmo e até a próxima. Tchau!